Olha só que coisa interessante, o fluxo arterial para o fígado corresponde à pequena parte da circulação hepática. Somente 20%, de 20 a 30% do sangue que circula no fígado é arterial proveniente das hepáticas. Rogério, então da onde vem a maior parte do sangue que circula no fígado? E agora eu vou mostrar para vocês uma veia diferente. Que quando vocês vão estudar fígado lá na faculdade, é uma das primeiras coisas que vocês estudam na porta hepática, que é essa aqui. Essa aqui é a veia porta hepática. Vocês veem que ela vai ter um trajeto muito semelhante ao da artéria hepática, quando ele entra no fígado. A menor parte do sangue que circula no fígado, isso que eu quero que vocês aprendam hoje, nem todo órgão recebe a maior parte do seu aporte sanguíneo de sangue arterial. A maior parte do aporte sanguíneo do fígado, cerca de 70 a 80% do sangue que entra no fígado, é proveniente da veia porta. Tanto que vocês veem a diferença de espessura da artéria hepática comum para a veia porta. A veia porta é a bitela, é um negócio gigante. Tanto que quando você estuda aqui a porta hepática, você vê que a veia porta é sempre aquele vaso maior. Rogério, o que é a veia porta? A veia porta representa o encontro da veia esplênica, vamos para a multisseleção, que é essa aqui, e da veia mesentérica superior, que é essa aqui. Então, o encontro da mesentérica superior com a esplênica forma a veia porta hepática aqui. E tem uma outra veia que vai chegar na esplênica aqui também, que é a mesentérica inferior, que é essa aqui. Por que você tem que saber disso? Olha que coisa louca! Para você entender o porquê que eu tenho uma veia levando tanto sangue para o fígado. Isso aqui eu tenho certeza que você vai terminar essa aula e falar Oh, o fígado é o cara! O que é uma veia esplênica ou uma artéria esplênica? Esplên é baço, tá? Então eu vou colocar o baço para você ver aqui, ó. O baço é um órgão linfático, olha ele aqui, ó. Tudo que tem a terminologia esplênico vem de baço. Aqui está o baço, ó. Então está aqui, ó. Artéria esplênica vai ao baço. Veia esplênica vem do baço. O baço é um órgão importante, é um órgão linfático. É um órgão imunológico e ele participa também do processo de destruição das hemácias. E aí vocês vão entender por que o baço tem uma comunicação direta com o fígado. E essas artérias, essas veias mesentéricas aqui, ó, que são essas duas aqui, ó, por que que elas vão drenar em direção ao fígado? Por um motivo simples. Essas veias estão drenando dos intestinos. E olha que coisa interessante aqui, ó. Agora você vai saber por que que essa veia chama porta. Sabe por que que ela chama porta? Esse termo porta não é de porta, de madeira, não. Vem de transporte. O termo porta significa que essa veia transporta alguma coisa. Quando você tem um sistema portal no seu corpo, você está falando de um sistema de transporte. Por isso que ela chama veia porta. É uma veia de transporte. Olha que coisa linda. Aqui eu tenho os intestinos. Quem drena os intestinos são as veias mesentéricas. A mesentérica inferior drena para a esplênica. A mesentérica superior continua para a formação da veia porta. E aqui eu tenho o fígado, ó. Olha que coisa interessante aqui, ó. Entre o fígado e o intestino, eu tenho a veia porta aqui, ó. Então aqui eu tenho uma rede capilar. Capilares intestinais. E aqui eu tenho outra rede capilar. Capilares hepáticos. Pronto, você já sabe o que é uma veia porta. A gente tem três sistemas portais no corpo, tá? Esse aqui é um deles. É um sistema de transporte. De transporte de nutrientes do intestino para o fígado. Mas não só de nutrientes, né? Então por isso que a gente tem um grande fluxo dos intestinos para o fígado. O que a gente tem aqui na veia porta é um sistema de transporte. 70% a 80% do sangue que flui no interior do fígado é proveniente dos intestinos e do baço. Por quê? Esse sangue proveniente dos intestinos aqui, por que ele flui primeiro para o fígado antes de entrar na corrente sanguínea? Porque evidentemente o que você come e o que você bebe é absorvido pelos seus intestinos. Você tem que entender que você não vai viver só de nutrientes. Então evidentemente os nutrientes absorvidos nos capilares intestinais, eles vão migrar para o fígado para quê? Para o fígado biotransformar, armazenar algumas substâncias e jogar outras na corrente sanguínea. Então o fígado ele age como um grande filtro para o seu corpo. Se tudo que você absorvesse no intestino caísse direto na corrente sanguínea sem passar pelo fígado, cara, você ia ter problemas sérios. Principalmente problemas relacionados às gorduras. Então é muito interessante entender como que é a absorção das substâncias. Tanto que as gorduras, elas não fluem para o sistema portal. As gorduras quando são absorvidas pelos intestinos, elas são absorvidas para o sistema linfático. E aí o sistema linfático ele vai fazer um sistema de captação lenta para a corrente sanguínea. Então cada nutriente que é absorvido, ele vai para a sua corrente sanguínea de alguma forma. Agora pensa o seguinte, você pode também ingerir substâncias tóxicas nos capilares intestinais. E aí o que vai acontecer? Se você absorver algum tóxico nos intestinos, esse tóxico antes de entrar na corrente sanguínea passa pelo fígado. O fígado biotransforma esse tóxico, geralmente fagocita e destrói. Só que alguma coisa pode ir para a corrente sanguínea, mas vai com uma toxicidade menor. Entendeu? Então o fígado ele vai servir como um sistema de filtro para o seu corpo. Então aquele sistema de coração, artérias e veias, ele funciona na maior parte do tempo, mas no fígado a circulação é totalmente diferente. Aquela circulação arterial é pequena através das artérias hepáticas e a maior parte da circulação hepática é proveniente do sistema portal. Para quê? Para você mandar nutrientes e toxinas primeiro para o fígado, aí ele vai fazer o pente fino e depois ele joga substâncias na corrente sanguínea. Não é incrível isso aí? Por isso que isso aqui é chamado sistema portal. Por isso que isso é chamado porta. Porque é um sistema de transporte. Tá bom? Ah Rogério, e por que a esplênica também forma a veia porta do fígado? Porque aqui eu tenho o baço, que ele vai estar aqui. E o que o baço faz? O baço é um órgão imunológico, ele tem função imunológica, só que ele também destrói hemácias. E quando ele destrói as hemácias, olha que incrível isso. Aquele ferro e o grupo M que é destruído aqui no interior do baço já flui direto para o fígado e o fígado armazena ferro. Então o ferro que você armazena no corpo, ele é proveniente do baço. Olha que lindo isso, cara. É incrível essa relação. Por isso que a veia esplênica e a mesentérica, na verdade as duas mesentéricas, vão se encontrar na veia porta. Porque o conteúdo intestinal e o conteúdo esplênico, o conteúdo do baço, ele tem que migrar antes para o fígado. Então é importante para o fígado biotransformar e armazenar algumas substâncias. Não é incrível isso? 80% do fluxo sanguíneo hepático é portal. Rogério, e esse sangue aí, é sangue bem oxigenado? Não, é sangue baixo em oxigênio, porque é sangue venoso, mas é rico em nutrientes, porque ele é proveniente dos intestinos. Então não necessariamente um sangue venoso é um sangue totalmente sujo. Nesse caso, esse sangue venoso proveniente dos intestinos, para a veia porta, é um sangue com baixo teor de oxigênio, mas alto teor nutritivo, que chega aqui no fígado para biotransformar e armazenar muitas substâncias.